Pai, mãe, olha só o que eu consegui pela nossa viagem! Será que vocês podem adiantar a minha mesada pra gente comprar os pés de pato? Oh, não vai dar, querido. Acho que não vamos mais conseguir viajar. Sério? Tá difícil resolver as contas, filhão. Desisti jamais, que eu vou encontrar uma solução. Fala, Cebolinha! Que que cê tem de tão jeito pra falita? Cascão, aconteceu uma tragédia, meus pais tão pensando em desistir da nossa viagem. Acho que é por causa do dinheiro, tô tentando bolar algum plano pra ajudar, mas tá difícil. Oh, meu primo é o cara, é educação financeira, e ele sempre diz que a melhor coisa é ter um... Orçamento familiar! É um jeito de organizar e planejar o dinheiro que a gente tem com controle de quanto se ganha e quanto se gasta. Ainda bem que eu sou criança e não preciso me preocupar com isso. Não, 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 não. A família toda tem que participar. É importante pra ajudar os pais nas despesas, aprender o valor do dinheiro e economizar. Legal, Cascão. Vou falar tudo isso pros meus pais. Será que vai dar certo? Não foi fácil, não. Mas a gente foi aprendendo a se organizar com as contas todos juntos. Ah, sabe, até a Malia, Cebolinha, ajudou. No final, a gente conseguiu se organizar pra passar esse tempinho aqui na praia. Oh? Isso se chama precaução, Cebola. Ué, tudo isso é de coco? Relaxa, Cascão. Esse gasto tá dentro do orçamento.